Bem, eu gostaria agora de falar da linha de produtos à base de cúrcuma da Chaverde Potia. Nós temos a cúrcuma em pó, em pacotes de 50 gramas, aonde você pode estar adicionando ela em sucos, vitaminas, vitaminas, na alimentação, como um condimento, um tempero e que tem um sabor muito peculiar. Bom, essa é a nossa máscara facial à base de cúrcuma e bromelina. Ela tem um efeito antioxidante, ela tem duas linhas, ela refresca a pele, é uma terapia para a sua pele. Esse é o nosso campeão de vendas, a cúrcuma em pó, em frasco de 120 cápsulas. Ela é excelente para todo tipo de dores, ela ajuda muito no alívio delas. Nós também temos o gel de cúrcuma. Ele é um pós-sol excelente, muito potente, ajuda também pós-depilação, pós-barba. Ele é um ótimo auxílio para cicatrização, para coceiras, feridas, alergia. Então, ele alivia muito esses sintomas. Esse é o nosso produto mais potente à base de cúrcuma. Ele é a cúrcuma extrato seco, ela vem em 60 cápsulas. Ele é um dos produtos que tem a maior quantidade de curcumina. Ele tem 95%. Isso significa o quê? Que ele é, dos naturais, um anti-inflamatório dos mais fortes, sem nenhuma contraindicação. Ele alivia todo tipo de dores de osteoartrite, de origem reumática, dores na coluna. Ele é potentíssimo, excelente e é uma arma ótima para o auxílio das dores. E esse, por último, para você que às vezes tem dificuldade na ingestão de cápsulas ou comprimidos, é a cúrcuma em gotas. Ele vai ter todos os benefícios que a cúrcuma em cápsula tem, porém você vai administrar na forma de 20 gotas, em meio copo d'água. E ele vai ter ação também anti-inflamatória, analgésica, que a cúrcuma em cápsula vai te proporcionar. Bom, essas foram nossas dicas de hoje dos produtos à base de cúrcuma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria e quero voltar novamente com mais dicas de saúde. E eu peço, por gentileza, se você puder dar um like, se inscreva no nosso canal e clica no sininho. Todos os produtos que eu mencionei aqui se encontram à disposição em nossa loja virtual. É www.chaverdebotica.com.br Ela vai aparecer aqui embaixo. A Chaverde Botica é um estabelecimento, uma farmácia, onde a gente prefere não falar de doença, mas sim de saúde e de qualidade de vida. Eu me chamo Willer e agradeço você ter estado em minha companhia até esse momento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.